Alexandre, XRE300 Mais um vídeo para você me acompanhar na rotina, no dia a dia, sem desejar Estamos saindo do cabo e chegando em Jaboatão, os Barará Quero mandar um salve especial para o meu amigo Edson Paes Ele fez aí uma longa viagem É uma moto pequena, uma Pan 150 Ele, sua esposa E muita bagagem Percorreu aí 11 mil quilômetros Foi até Foz do Iguaçu Da Paraíba até Foz do Iguaçu Lá na Paraíba foi de João Pessoa Show de bola, viu? Esse carro está com o Freezer soltando Esse carro aqui não dá para você dizer se ele vai ficar aqui ou se ele vai mudar para outra faixa Você tem que ficar longe desse carro assim Como ele fica se mudando de faixa ou entre uma faixa e outra Você já viu que o motorista é desatento, né? E aí para ele derrubar é rapidinho Sem querer, né? Pode até ser... Pode derrubar e não vai ser de propósito Pá, setinha, legal O colega mototaxista tirou a sorte grande aí E aí E aí Agora estamos em Prazeres Vamos dar um salve aí pro canal Aviões e Cia Espero que o nome do canal seja esse mesmo É bom de decorar as coisas sou eu, viu? E lembrando ali, olha, o Monte dos Guararapas A esquerda Aquela parte verde ali por trás Talvez na câmera não dê pra ver muita coisa Talvez na câmera não dê pra ver muita coisa Olha, um BM de 1208 Não vou nem arriscar Se eu seguro não cobre isso não Aqui o céu tá limpo Lá atrás tá cinzento E a entrada do parque é aqui A esquerda Monte dos Guararapas Recomendo, se você desejar visitar, vir em grupo Que não tem muito movimento aqui Principalmente dia de semana Pra você não ficar vulnerável Que tem umas comunidades ali que Tem um ser humano Que pode assaltar Aqui o tempo do vídeo De seis minutos Será que o gente vai ter sorte De ver um avião decolando? É bonito, viu? Você tá passando aqui No próximo aeroporto E ele tá decolando aqui Esses carros guichos são um perigo Essa prancha aqui Você erra e bate nela É um objeto pontiagudo Minha esquerda está o aeroporto internacional dos Guararapas Acho que não tem decolados não A turma tá tudo almoçando Os pilotos tá tudo almoçando Paradinha pro lanche Tem avião até mais horas ali Parado ali Dá pra ver o estabilizador Estabilizador horizontal Ali na frente tem Tem radar Aí tem um radar Caracterizado de radar E tem outro radar mais na frente Pra pegar um desavisado Caracterizado de semáforo Aqui tá Aqui é o da outra faixa Dessa faixa é esse aqui Esse é o radar Caracterizado de radar E a prefeitura do Recife Contratou Serviços aí pra instalar radar nos semáforos E aqui tem um Esse aqui Ele serve pra duas coisas né Pra avanço de semáforo Vermelho E também pra excesso de velocidade Esse carro aqui é um SUV Ele é alto Aí fica na altura do retrovisor da moto Agora bora passar Quero nem saber Na mesma altura Ele ajudou ali Deu uma afastadinha Mas fica na mesma altura E eu nem gosto e nem quero Bater Relar o retrovisor ali Porque eu não quero Não gosto de gerar prejuízo pra ninguém E também não quero gerar prejuízo pra mim Vou pegar ali a direita Aqui é um golzinho É de boa O espelho fica lá embaixo Desligar aqui Valeu Obrigado por assistir o vídeo